Isaías, meu herói, não babe não que eu não dou valor a gente babão não viu, você sabe, que é isso coxinha, tô lhe avisando porque você me conhece, eu prefiro perder o emprego, sair do local do que ser babão de chefe, isso coxinha tu tá é brabo, quem é que não fica Isaías, dá uma quitura dessa grande desse jeito, todos os pagamentos atrasados, essa obra aqui não vai pra frente, Tá bom coxinha, tá bom, não tô aqui também pra ouvir sua lamentação não, o que é? Já fez o pedido de cimento, cal, areia, no depósito pra ver se o Pereira, pensa em um pedreiro fraco, termina aquele muro rei, ô coisa difícil Rapaz coxinha, eu tava indo lá agora porque o telefone chama, chama e ninguém atende E tu tá indo comprar onde, pelo menos posso saber? Rapaz lá no depósito do Zenilton Caraúi Você não tá nem doido de fazer uma tragédia dessa, pare, 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 pare aí Mas por que tu tá falando isso coxinha? O Zenilton Caraúi é que vende mais barato e entrega ligeirinho aqui rapaz, em todo o bairro Quem foi que disse isso Isaías? Tu já foi saber? Lá no pé de quenga? Mas coxinha, o pé de quenga não tem preço pra disputar com o Zenilton Caraúi não rapaz E muito menos entrega rápida, porque o pé de quenga é ele mesmo que entrega com aquele pezinho dele, meu Deus do céu, passa meia hora pra chegar aqui Mas eu prefiro lá no pé de quenga E por que que tu tá preferindo o pé de quenga em vez do Zenilton? O Zenilton é nosso amigo, né, gente boa? Gente boa? Aquilo é uma carniça Tu não lembra não da última reforma que eu fiz lá em casa? A gente mal fazia o pedido e ele já mandava buscar o dinheiro O cabra que entrava com a mercadoria primeiro entregava a nota pra poder pegar a mixaria Não deixava nem pegar um forro, respirar direito Mas coxinha, rapaz, isso não é verdade não, rapaz E mais vou te dizer uma coisa Quem mandava buscar o dinheiro às pressas não era nem o coitado não É a dona Alice, esposa dele, que trabalha com ele Aquela cobra também não vale o que o gato enterra Agora é que eu não vou querer mesmo Já pensou? Um homem ser mandado pela mulher Isso é um barriga branca Olha, e eu já tô engasgado com ele por aqui Por causa dessas coisas tudinhas Ah, se eu pego ele Ele ia ouvir um bocado de coisa que eu tenho vontade de dizer na cara dele Mais coxinha E pode comprar no depósito do pé de quenga que eu tô mandando, o dinheiro é meu e acabou Tá bom, vou lá no pé de quenga Mas ali coxinha, ali Quem tá vindo pra cá É o Zé Nilton, cara, oi Vixe, já prestou Tomara que ele nem me cumprime, nem olhe pra mim E passe direto sem nem respirar Porque se ele parar Peia pra dez ele vai levar sozinho E você para de apartar minhas brigas aí Tá bom, coxinha, tá bom, bicho valente Olá, meu querido coxinha Meu cumpelho Isaías, tudo bom? Diga aí, maior empresário do rombo da construção civil do Nordeste Do Nordeste não, do Brasil Do Brasil não, das Américas É ou não é, Isaías? E não é, não é Zé Nilton, você não morre mais hoje Mas por quê? A gente tava falando nesse momento de tudo Agora mesmo Era ou não é, Isaías? Era, isso aí é verdade E tu precisava ouvir o que é que o coxinha tava aqui? Fala agora aí, coxinha, vem dele Falo e não peço segredo Vou falar agora olhando pra você Mas pode falar o que é que vocês estavam dizendo de mim? Vocês não, só o coxinha Eu tava defendendo Espera aí, Isaías, cala a boca Eu vou dizer pra ele agora Zé Nilton, você é a humildade em pessoa Um empreendedor de primeiro mundo Um imperador das construções Um caminhão carregado de tijolo branco Um carrinho de mão cheio de calmozói É ou não é, Isaías? E não é, não é Ah, então vocês estavam falando de Vendemir Obrigado E ainda digo mais Você com essa voz de mafioso italiano Deve ser um coroa muito do ganhão aqui É ou não é, Isaías? Rapaz, se eu fosse mulher, ela tava agarrado com ele Oh, brincadeira Carcamanjo Realmente Eu sou descendente Dos italianos lá Da península hebraica Olha aí, coxinha Um homem lá da península hebraica Lá do norte da Itália Isso, bem na sola da bota Vizinha a Portugal Perfeitamente Logo vi Passei uma capacidade dessa Um intelectual no ramo da construção Tinha que ter um pezinho na Europa Não, um pezinho assim É meus tataravós assim No tempo da escravizaura Os olhos é Newton Tô levantando um muro Tava com vergonha de mandar buscar Tão pouco material Lá no seu depósito Não, mas nós tamo lá pra vender tudo É, e eu tava indo lá pessoalmente Porque o telefone não tá atendendo Essas operadoras daqui É uma fuleiragem Mas eu posso anotar aqui Diga aí Olha aí, Isaías Que exemplo de empresário humilde Vai anotar tudo que a gente quer E levar pra loja dele Loja não Shop 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 não Multinacional De material de construção Perfeitamente Não se preocupe não, Zé Nilton Pode ir pra lá Que eu vou já já Pegar as coisas do coxinho E pagar na hora Então tá bom Eu tô indo Tô indo Porque realmente Eu tava só de passagem Vai porque que é Falta de gente Pra comprar cimento É que não é E olha, Zé Nilton Eu fiquei sabendo Que você é um dos fornecedores Pra construção dos estádios Pra Copa de 2014 Que que é isso? Exagero O cimentinho que eu tenho Lá no meu depósito Não constrói Nenhuma casa toda Pois tá o boato aí Que você vai levantar Uns dez estádios Pelo Brasil É a turma frescando Tchau, coxinha Tchau, Isaías Espero lá no depósito Tchau, Marrom Branco Marrom Branco Vai, vai, vai Vai-te embora, carniça Coxinha Não tô dizendo mesmo Um papangudez Querendo ser empresário Do ramo de material De construção Dois baldes Velhos de brita Derrubados na porta Com quatro teirinhos Encostados no muro Esse daí Tem um depósito De chifre na cabeça Coxinha Pena, Itália Fim de uma égua desse Que a mãe dele Nasceu em Mombassa E ele não sabe Nem quem é o pai dele Querendo ter Origem europeia Ah, ah Vai-te embora, carniça E comigo é assim Dono de depósito Fuleiragem Não procedeu A tesoura comeu Carniça E toma tesoura Carniça E toma...